Estamos aqui com um casal, um da Beija-Flor, um casal que todo mundo conhece, Selmia e Claudinho. Fala pra gente mesmo, o pessoal da Arquimancada queria saber, existe alguma coisa que tira esse sorriso? Não, nada tira meu sorriso. A preparação tá a mil de vocês, né? A alegria de estarmos aqui hoje é motivo de sorrisos, agradecimentos e dar continuidade a essa manifestação do movimento cultural que é o samba. Depois de um tempo parado, né? Dois anos de ensaio técnico, né? É o ensaio técnico da celebração da vida e daqui a pouco o carnaval da celebração da vida. Vambora! Então vambora, o carnaval só tá começando. Bom ensaio pra vocês!